Se hoje a nossa polícia tá muito fiscalizada, por isso é que cabra ruim deixou de levar a mão usada. É, porque antigamente cabra metida valente, quando um soldado pegava, ficasse com foi e não foi, era cada tapa oi com mocotó e trançava. Hoje a polícia não pode mais dar cacete em ninguém, cenigrafista amador em toda janela tem, mas antes, tinha o soldado daquele mal encarado na rota da Bacurau, que andava com um farnizinho procurando cabra ruim pra dar um samba de pau. Até que um certo dia, às duas da madrugada, o quartel passou um raio da Bacurau, foi chamada pra ir prender um rapaz que andava tirando a paz e o sono do pessoal, com o som do carro ligado, passando em sinal fechado e dando cavalo de pau. Sabacurau fez fiapo para o local indicado, não demorou encontrar o rapaz embriagado, tinha descido do carro, tava comprando cigarro, mas quando espiou de lado, viu o camburão parando e o soldado pulando, já com o braço levantado, foi pulando e foi dizendo, esteja preso, seu safado, mas antes eu vou lhe dar um murro tão condenado que tu vai rolar no chão. Aí o boy disse, meu irmão, tenha calma, tu tá quente, bater em mim ninguém vai, se não eu conto a meu pai, o juiz, manda ao vice-feira. Menino, o soldado deu um freio que o cotuno cantou, uma travada no braço que o cotovelo está louco. Aí o cabo disse, Juninho, rapaz, tô aqui sozinho, nessa hora militando, vamos pra casa danado, teu pai tá preocupado e a gente lhe procurando. Aí levaram o Juninho pra casa, bateram numa janela, manda a Vicente sair com os olhos cheios de remela. Aí o cabo disse, doutor, esse filho do senhor estava um pouco alterado, não podíamos prendê-lo, achamos melhor trazê-lo, em casa ele tá guardado. E nisso, Mané Vicente nem sabia o que fazer, olhando para a polícia, começou a agradecer. Oh, que polícia educada, muito bem, rapaziada, gostei da iniciativa, quando de mim precisar, basta só me procurar, lá na liga despotiva. Aí o soldado franzino testa e virou como um girassol, você está me dizendo que é juiz de futebol. Pobre de Mané Vicente respondeu todo contente, sim, o melhor do estado. Aí não disse mais nada, levou uma burduada que caiu de burra. Menino, deram um cacete em Juninho, que o mijo espirrou no chão. Jogaram os dois pelo fundo das calças no camburão. Pobre de Mané Vicente, preso inocentemente, sem ter feito nada errado. Juninho em sem uma pestana. E os dois passaram a semana vendo o sol nas em quadrada. E os dois passaram a semana vendo o sol nas em quadrada.